Está online a nossa querida Bárbara, do Te Atualizei. O Instagram dela é arroba teatualizei oficial e ela tem um app, que é o teatualizei.app. Seja bem-vinda, minha querida Bárbara. Ó, ó, que luxo, hein, Paulinha? Te atualizamos, tá bom. Ó, que elegância. Isso aqui tá quase uma Globo News. Tudo bem? Você viu só? Você merece mais do que isso, né? Você merecia uma vinheta de Hans Donner. Ó, essa é a Globeleza. Como é que você tá, Barbarella? Tudo bacana, tudo lindo? Como é que você tá? Belo Horizonte. Com calor, viu, Emília? Esse frio daí espantou o calor todo pra cá. E primeiro cumprimentando vocês, meninos, como é que vocês estão? Cumprimentando a audiência, mas aqui em Minas tá calor, viu? Jesus. É, aqui também tava muito quente, hoje deu uma virada no tempo. Mas tá calor, né? Mas já falou. Exatamente. Bom, vamos começar a falar o quê? Das taxas. Opa. Que agora a turma se assustou com as taxas, a turma que fez o L embaixo da mesa, a turma que achava que o dinheirinho ia pros pobres. Comprar no site. Não é que ia pros pobres, esse dinheiro das taxas do Haddad. Porém, a gente falou sempre que aquele sofá custou muito caro. Né? E chega o momento que chega o boleto do sofá, da cama, de todo aquele esquema e custa caro. Então agora a gente vai pagar com o nosso dinheirinho que a gente ia na Shopping. Tinha uma leve ideia do que é um livre mercado, não é? A gente tinha uma leve ideia do pobre brasileiro saber como é que é comprar, escolher o preço. Agora é o super pobre. Isso. Super pobre. Agora, você tá triste, ô Bárbara, com essa taxação? Nossa, eu tô igual aquele menino daquele meme, né? Que tá assim, ó, tô triste demais com o foguete soltando. Porque eu detesto ser o tipo de pessoa que diz eu avisei. Mas assim, eu raramente tenho razão na minha vida, mas dessa vez eu tive, eu vou aproveitar. O que que acontece? É uma conta muito burra, né? A gente tem que ser realista aqui. Primeiro que ficou claro que não se tratava de um governo dos pobres. Porque, ou pode ser um governo dos pobres, já que os pobres estão incluídos no orçamento. Quem vai pagar é o pobre. Então, como que tá acontecendo essa matemática na cabeça do governo? Vamos taxar aqui as brusinhas da Shen, da Alex Press, da Shopee. Primeiro tá rolando uma grande campanha de desinformação do governo nas mídias sociais. E isso tem que ficar muito claro. Porque eles estão divulgando assim, não, não tem taxação, não. O governo não está colocando taxação. Mas foi fixado dentro do Remessa Conforme, que é o novo projeto do governo para poder regular as brusinhas da Shopee, da Shea e da AliExpress. Que é o seguinte, as empresas que aderirem ao Remessa Conforme, quando você comprar até 50 dólares, você vai ser taxado em 17%. Então, você vai, meu amigo, vai ser taxado em 17%. Tá fechado, tá zerado, essa fatura tá liquidada. Acima dos 50%, como diz... Tinha aquele discurso sobre, vamos ter o imposto de exportação, não vamos. E esse imposto vai ser de quanto? 60%? Era o que estava sendo discutido para as compras acima de 50 dólares. Mas aí o AliExpress se antecipou e avisou. Acima de 50 dólares é 92%. Eita! Você fica que não cometeu 100% logo, né? 92%, é igual quando você quer enganar o consumidor. Ah, isso aqui custa 99,99. Para não falar que é 100, para a pessoa não assustar, para mim pareceu meio isso. Mas, enfim, fomos todos enganados pela dona Janja. Quero saber se ela estará no inquérito de fake news, desinformação, porque ela desinformou toda uma sociedade. O cara que fez o videozinho batendo palminha, falando, você foi enganado, o imposto é para a imprensa, coitado, vergonha alheia desse senhor, como é que fica? O cara devia processar a Janja, viu? Foi enganado. É, para você ver como é que está o negócio... Está complicado. O negócio está complicado, porque afinal de contas, a gente já está pagando muito imposto, né? Precisa arrecadar. Mas a gente não vai pagar mais imposto, porque essa é a conta burra na minha percepção. Então, eles estão achando que é o seguinte, vamos taxar em 92% e aí nós vamos arrecadar um tantão de imposto. Não vai, porque as pessoas não vão comprar. E o cara vai sair do Brasil. Exatamente. No segmento, na sequência disso, você vai quebrar um monte de microempreendedores que importam produtos da China para vender aqui no Brasil. Nós já temos relatos disso no Twitter e são muitos. Se você quiser, é um novo vício que eu desenvolvi. Colocar lá na pesquisa do X, que é o antigo Twitter. Fui taxado na Shopee. Fui taxado no AliExpress. Coloca isso. Cara, eu queria dizer que eu estou com dó, mas Deus conhece meu coração e sabe que é mentira. Então, eles estão lá relatando, dizendo, fomos taxados, minha empresa vai quebrar. Eu fiz o L para tirar o Bolsonaro, mas agora eu vou quebrar, meu concorrente vai quebrar. Mas empreendedorismo é isso. Um cara do X, inclusive ele é verificado, ele colocou lá que a empresa dele provavelmente vai quebrar, porque o que ele faz é comprar produtos da China e vender aqui no Brasil. E que o concorrente dele já quebrou. Então, o que ele fez? Ele comprou o estoque do concorrente dele e postou lá logo embaixo do posto. Mas é isso aí, hein? Nós temos produto novo que nós compramos do meu concorrente que já quebrou. Enquanto eu não quebro, eu estou vendendo aqui. É isso. A galera vai quebrar, não vai arrecadar o imposto. E eu não sei qual foi a matemática maravilhosa de taxar de que nos levou a essa situação maravilhosa. E agora... Dignante Dilma, né? E o Dignante Dilma fazia isso. E o próximo é o Pix, hein? Se prepara aí que o Pix está fazendo muito sucesso para eles não se enfiarem no meio, né? Aí brilha o olho, né? Para atrapalhar. É, para atrapalhar, porque o que o governo mais gosta de fazer é atrapalhar a nossa vida. Quanto mais a gente tenta se livrar desses caras, mais esses caras vêm para atrapalhar. É, e só complementando o que a Bárbara falou, também tem uma questão. Não, quando você aumenta o preço da concorrência, né? Do importado, nesse caso, é muito provável que a gente pague mais pelo nacional. Porque o nacional fala assim, ah, eu não tenho obrigação de vender barato, porque se o cara não comprar de mim, não tem de onde comprar. E aí o pessoal começou a falar de isonomia, isonomia e isonomia, né? Vamos cobrar os mesmos impostos, só que 92% está fora de cogitação. Mas, Bárbara, eu queria aproveitar para perguntar dessa reforma ministerial, que tem esse nome bonito, mas, na verdade, é tentar dar cargo para fazer política para aprovar propostas que interessam ao governo, certo? E aí, Sábia, eu estou, assim, pensando aqui com meus botões como que tudo mudou, né? Como o discurso midiático mudou com relação a muitas coisas. Porque a reforma ministerial só é uma, sei lá, um nome bonitinho para poder dar um segmento nessa questão do orçamento secreto que não pode continuar. Então, o que que pega? Tivemos bilhões despejados de orçamento secreto nesse ano, com outro nome, ninguém falou mais nada, né? Tipo, ó, não vamos falar mais nada sobre isso, porque agora é Papai Lula que está nesse paro e agora comandando esse negócio. Então, precisamos realocar a distribuição de cargos, cargos ministérios. Como que ficou isso aí até o momento? Quer dizer, estão dizendo que vai ser assim, não sabemos. Republicanos, que é de Marcos Pereira, que até dia 16 de agosto estava gritando lá no Twitter, falando, não tem nada disso, nós não vamos entrar nesse negócio. Porque Republicanos se elegeu como sendo anti-PT. Republicanos entrou sendo um partido que seria oposição ao governo do Lula. E agora, quando começaram a repercutir a questão de ministérios, ministérios republicanos vai entrar no ministério, vai aderir à base, ele falou que não, não, não vamos, isso tudo é mentira, entrega dessa mídia fofoqueira. Dia 16 de agosto. E hoje temos o seguinte, Republicanos provavelmente vai ficar com o Ministério de Portos e Aeroportos, que é de quem? Márcio França. Márcio França quer de onde? Partido de Alckmin. Sim. Então, assim, ele está meio chato das ideias, né? Tipo, cara, eu vou cair para você poder abrigar um cara que bateu para caramba em nós na época das eleições. E na outra ponta, nós temos o PP, de Lira, que foi oferecido o Ministério dos Transportes, dos Esportes. Que na época estava meio embaixo, tinha o Ministério da Ana Moser, que é a nossa nova Dilma, né? Ela é maravilhosa, né? Eu só posso falar que ela é maravilhosa. Não entendo nada que ela fala, mas eu acho ela maravilhosa. Aí, o Ministério dela falou, o Ministério dos Transportes tem também embaixo e tal, mas com a taxação das apostas esportivas, o Ministério dos Esportes deu uma turbinada e agora, turbinada de grana, e agora, sabe, pode ser que tenha ficado interessante. Então, a treta de hoje é o seguinte, o PP vai aceitar o Ministério dos Esportes? Eles não querem. Republicanos vai entrar na base do Lula para poder votar como o Lula quer, que é aquela troca, né? Eu estou te dando aqui o Ministério, você vota comigo. Não sejamos ingênuos, galera. É isso que vai acontecer. O partido está trocando aquilo que o elegeu por Ministério. Isso vai acontecer. Então, resta saber se o Republicanos vai aceitar, acredito que vai. Ana Moser, que é a ministra, vai cair, e é uma sacanagem, porque não era o governo das mulheres do amor, vai tirar a justa mulher para poder abrigar um novo aliado político, que não deveria ser segundo a sua campanha. E a treta lá estourou no colo do Geraldo Alckmin. Vai rolar? Não vai rolar? O que vai acontecer? Não sei. Lula e Alckmin estão almoçando nesse momento para resolver. Desculpa, o Cuba está bravo. O Cuba está bravo de perder. Mas é o que foi vendido, porque foi vendido com uma frente muito... Porque para derrubar o Bolsonaro tinha que ser a frente ampla. Exato. Então vendeu para todo... Pois não, você tem aí uma informação? Tenho informação do Alckmin aqui. Ok, ok, Geraldo. Lula! Abre aspas, abre aspas. A reforma ministerial é com o presidente Lula. Eu entendo que é importante trazer para o governo o PP e republicanos. São grandes partidos que ajudam na governabilidade, contribuem com propostas. Então sou favorável. Porque ele é muito educado. Ele é muito médico. Gente, a forma de fazê-lo cabe ao presidente. Agora, você sabe o negócio que é impressionante? Como é que a gente vai entrando nessa história? Porque isso aí é um arranjo político. É um toma lá da cá, mas é óbvio. Não sempre foi assim. Então, mas o que acontece é que a gente se acostuma com esse toma lá da cá e parece ser uma coisa normal. Parece que esses ministérios, os gabinetes, não tem importância nenhuma. É só para trocar o poder ali para ter voto. E vale pouco dinheiro. E vou dizer mais, esse negócio que a gente fica falando, o cara é de direito, o cara é de esquerda, também é uma balela grande. Porque esses caras aí do centro, e os caras aí, que não são os que estão pensando no bem de todo mundo. Ele está preocupado com o reduto dele, o reduto eleitoral, ele precisa pegar a base dele. Se manter no poder. Ele precisa se manter no poder, ele tem um esquema lá. E esses caras vão continuar agindo dessa maneira. Não acha que alguém está preocupado com o negócio, não. Porque o negócio já vem funcionando assim há muito tempo. O cara não tem nenhuma profissão. A profissão dele é ser político. Se ele sair dali, ele morre. Isso aí, dona Bárbara. Ih, primeira Bárbara. Será? Falou, já é. Voltou. Voltou. Desculpa. Eu estava vendo aqui, estava dando uma olhada aqui, Emílio, no que você estava falando. Só para trazer o número certinho, é o seguinte, você troca aí apoio por ministério, porque chega uma hora que você não consegue mais aplicar emenda. E assim, nós tivemos um recorde de emendas, nós estamos falando aqui de mais de 20, bilhões de emendas, já com o orçamento para 2024, de, número certinho, 37,6 bilhões de emendas parlamentares. É um recorde absurdo. E aí, o que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que quando era o Bolsonaro, isso era horrível. E o problema é que o Bolsonaro nem controlava esse orçamento, que era o dito orçamento secreto. Quem controlava isso era o relator, que era um congressista. Então, esse dinheiro não passava pelo Executivo. Mas agora, logo após as eleições de 2022, o STF decidiu que esse dinheiro seria controlado pelo Executivo. Então, ele foi para a mão do Lula. E é o Lula que faz essa distribuição para os parlamentares, de emendas parlamentares. Que, gente, isso tem que ficar claro. É o orçamento secreto turbinado, que continua sem transparência, porém agora comandado pelo Executivo. Além da mega distribuição desse ano, 2023, teremos um aumento no ano que vem, somado com a distribuição ministerial. Então, o que a gente está tendo aqui? Nós estamos tendo aqui um mensalão legalizado, no meu ponto de vista. Exatamente. Exatamente. Agora foi 27 bi. Só agora, hein? 27 bi. O que você quer saber, o Branca de Neve? A Branca de Neve está morando. Essa Branca de Neve... Não, eu... Olha, eu já vi coisa... Essa Branca de Neve a gente pode mandar lá para o Zelensky lá também. Pode. Põe a Branca de Neve, essa Branca de Neve. Essa aí é progressista. É um canhãozinho, hein? Vila Madalena. É um canhãozinho. Olha os bagulho no cabelo. É um canhãozinho essa Branca de Neve. É da Cracolândia na Florinha. Olha. Pode mandar lá para o Zelensky. Tem umas aqui, nós vamos mandar lá. A fantasia do Eberley. Nos 24 tem umas lá que também vai ajudar na guerra. Pode fazer a pergunta, meu querido Balbeta. Mas, ô Bárbara, eu concordo com o Emílio nessa questão do sistema. Isso aí já está acertado há muito tempo. E quando vem uma pessoa que não compactua com o sistema, essa pessoa é imediatamente expelida ou excluída. Mas por que isso? Porque não participa, não quer participar. Porque a corrupção é a paz do Brasil. Lógico. Desde que o dinheiro circule nos corredores corretos e lindamente, todos felizes, a bonanza vem. É uma paz. Então a corrupção é a paz do Brasil. Isso é um negócio que a gente vai ter que conviver com isso. Ou então, os incomodados que se mudem. Certo, Samidano? O Samy no Uruguai. Exatamente. Mas desculpa interromper a sua opinião. Não, mas é exatamente isso. Como é que a gente sai dessa encalacrada aí? Porque, por exemplo, fake news, você mesmo citou. Fake news funciona para um lado só. Porque na campanha foi falado que não ia taxar nada, etc. Então, como que sai disso aí, Bárbara? Pergunta de um bilhão de reais. Olha, Alva, eu penso o seguinte. O Ciro Gomes, ele falou um negócio meses atrás. Poucos meses atrás, acredito, uns quatro, cinco meses atrás. A gente até comentou isso aqui no Pânico. Ele falou que o escândalo de corrupção na Condevast já estava acontecendo e que o delay entre isso ser descoberto ou não seria o tempo que levaria para a mídia dar a repercussão do fato. Aí eu quero dar um exemplo bem concreto. Nós temos emissoras de grande alcance no Brasil que têm um assunto único, de pauta única, porque eles aproveitam o seu alcance para tentar pautar o que será dito no nosso meio social. Se eles só ficam naquele assunto, as pessoas só vão falar daquilo. Então, como que você pode ajudar a... Não vou nem dizer coibir, mas pelo menos limitar a perseguição. A gente precisa dar participação... Ah, perseguição, a corrupção. A gente precisa dar a participação da mídia, porque nós tivemos essa semana mala de dinheiro. Nós voltamos à mala de dinheiro, justamente com o ministro. Gente, onde acontecem os escândalos de corrupção? É só você voltar na história recente do Brasil. Acontecem nos ministérios. E aí nós tivemos o ministro, o Juscelino, que está pop artista desde o início do ano, vários escândalos de corrupção envolvendo o Juscelino. A mídia até deu, mas bem moderadamente. Tipo, dava uma nota aqui, uma nota ali, para ficar naquela de... Ah, eu já falei? Já fiz a minha parte? Sabe? Não precisa ficar batendo nisso. Já fiz a minha parte. O Lula chegou a chamar o Juscelino, mesmo com todo o escândalo acontecendo, e bancou. Ele bancou a permanência do ministro. Aí nós tivemos na semana passada uma busca e apreensão na casa da irmã dele, que é a prefeita, e foi encontrado mala de dinheiro. Uma coisa que a gente não via desde 2017. E nós voltamos para o assunto mala de dinheiro, e isso não está em todos os canais o tempo todo. A foto da mala de dinheiro na casa da irmã do ministro do Lula, que já estava sendo apontado como um possível ator em casos de corrupção. E o cara continua sendo ministro. Entendeu? E do que o pessoal está falando? Os caras estão tentando imaginar o que está sendo dito dentro da Polícia Federal no depoimento do CID, que está preso por cartão de vacina. Então, assim, eu imagino que a questão da corrupção no Brasil, ela depende muito do quarto poder, que é a mídia. Se a mídia quiser dar foco, será repercutido e terá uma ação do Ministério Público, assim como a Polícia Federal. Isso é o que eu penso. Mas hoje nós sabemos que a nossa imprensa, e não é de hoje, gente, é inocência pensar isso. A mídia como um todo, ela sempre teve uma questão ideológica envolta. Só que hoje em dia está tão explícito, né? Então, assim, é isso que eu penso. A gente precisa do apoio do quarto poder que tem isenção para isso. Mas aí eu vou ficar sentada aqui esperando, porque eu estou pedindo demais. Boa. É, mas se você pegar, por exemplo, a ideologia, né? O cara que ele é conservador, ele tem aqueles... Ele é a favor da... Família. Da família. Propriedade. Da propriedade privada. Liberdade. Ele é a favor da liberdade. Tem toda essa... Essa dúvida que eu queria tirar com a Bárbara. Do quê? Não, porque a gente vai viver o primeiro 7 de setembro do novo governo. Então, mas o que que acontece? O eleitor, ele foi atrás... Tanto é que a gente falou, quando teve essas últimas eleições, até que foi muito comentário. Nossa, está muito conservador. Não é? Sim. Muitos deputados, as pautas conservadoras. Realmente, o brasileiro é conservador e tal. Bastou votar para esses caras, quando ele chega lá, ele se vende pelo dinheiro. Não tem elogia. Porque para ele é só pegar carona, porque a preocupação do cara é só a gente votar. Enquanto a gente achar que precisa do deputado, vai continuar esse esquema. É, é isso aí. Porque a gente acha que eles vão resolver o nosso problema. Eles precisam muito mais da gente do que nós deles. Nós nunca precisamos de político. Quando que a gente precisou de político? Nunca. Nunca. Mas aí o que acontece? Virou essa torcida e não sei o quê. E eles fazem a gente jogar o jogo deles. Opa, do jeito que eles querem. Isso mesmo. Se você pensa, pega todos esses caras. Pega lá a PL. Tudo Bolsonaro. Tudo na bola do Bolsonaro. Vá, vá. Pega lá. Se bobear, é um terço ali que tem a pauta conservadora mesmo. Sim, sim. Que é aquela coisa contra o aborto, contra as drogas, favor da polícia. Exato. O resto, meu amigo. É onde o vento sofre. Onde o vento sofre. Não tem dinheiro de direita nem de esquerda. Exatamente. É isso, Barbarela? É isso, Barbarela? Essa pergunta. Ou não? Ou eu estou muito nervosinho porque hoje é... Nervosinho do Arux. Hoje é terço. De forma nenhuma. É aquele negócio, Emílio. Valor e preço. Ou você tem valor ou você tem preço. São duas coisas totalmente diferentes. E questões parlamentares. Nós temos... Vamos pegar aqui a Lava Jato. Vamos falar aqui do Petrolão. Quem eram os envolvidos no Petrolão, gente? Eram os nossos políticos. Por quê? Porque estava todo mundo tirando dinheiro ali. Pega a lista da Aldebrecht. A lista da Aldebrecht tem mais de 400 nomes de políticos. da galera que estava recebendo merenda. E aí? O que nós fizemos? A gente foi atrás de 10, 15. E o resto? O resto está lá. Muitos deles foram reeleitos. E a Lava Jato, tudo que a Lava Jato descobriu... Hoje, a Lava Jato... Os procuradores da Lava Jato são os criminosos. Hoje, o juiz é o bandido. E aí, aquele que foi condenado, hoje é presidente da República. E aí, a gente fica nesse... Vendo... E aqui eu vou ser bem direta. Essa perseguição aberta aos procuradores que atuaram na Lava Jato. Isso, no meu ponto de vista, é bem intimidatório. porque você olha o que está acontecendo com eles e fica parecendo um recado, tipo, não façam de novo. Exato. Viu? Vocês não vão ganhar. Exatamente como aconteceu nas mãos limpas. Tem uma fala do ministro Barroso, que eu acho maravilhosa, que ele fala assim... Cara, a gente viu tudo acontecer. Eu vi a corridinha de dinheiro. Eu vi a ligação. Eu ouvi a ligação do cara pedindo 2 milhões para a empresa, porque no caso era a J&F, eu vi o assessor dele indo lá buscar o dinheiro. O cara correu com a mala de dinheiro. E sabe o que deu? Nada. Eu espero que não aconteça uma nova mãos limpas. O Barroso falou isso em 2018, eu acho, em 2019. E aí, olha só. Em cima desses 30 segundos que a gente falou, primeiro 7 de setembro que a gente vai ter desse novo governo, você acha que os patriotas, a bandeira do Brasil, a camisa vai às ruas, até por um recado e mostrar ainda a força? Ou você acha que esquece isso, até por medo? Como você vai ver nas ruas esse 7 de setembro? Então, eu já tinha uma posição... Tudo bem, Brasil? Eu tive uma posição bem... Bem forte sobre como deveria ser a atuação da direita e dos conservadores do Brasil no 7 de setembro. E essa dúvida acabou quando o Soraya Tronic convocou as pessoas para irem para as ruas no 7 de setembro. Senadora Tigresa, maravilhosa, Soraya, dá mó galera para poder ir para a rua no 7 de setembro. Eu falei, beleza. Então, vou até fazer um merchan aqui, tá? 7 de setembro, fique em casa e assista o meu vídeo que vai sair na manhã do dia 7. Boa, boa. Tenho certeza que você vai estar fazendo o melhor aproveitamento do seu feriado. É isso aí. O que eu acho... Pois não, Zouzu. Não, não. A gente ia fazer um break. Ah, é um breakzinho? Então, vou fazer um break só porque você quer, viu, Dedê? Só por Dedê. Só que você pediu. Porque está todo mundo acompanhando aqui. O papo está muito bom com a Bárbara do Te Atualizei. Você entra aí nas redes, arroba Te Atualizei Oficial. E tem o aplicativo também que você vai ajudar lá a Bárbara, que é teatualizei.app. É o aplicativo que você baixa e você tem tudo exclusivo. Vai lá, Reginaldinho. Ô, Bárbara, mas você sabe que eu estava pensando agora cá com os meus botões. Diga. Às vezes eu penso que os meus botões... Um botão, Zouzu. Os meus botões, eles são meio complicados. Da esquerda ou da direita? Porque as pessoas não conseguem entender. Então, mas eu acho que é o seguinte. A gente está vivendo uma grande confusão, né? Porque você vê, todos os caras que são antissistema, eles estão faturando eleições. Por exemplo, nós tivemos o Trump nos Estados Unidos. O Bolsonaro. Era tudo antissistema. Teve o Bolsonaro aqui. Nós tivemos também, na Argentina, tem o Bilei agora, que parece que vai levar no primeiro turno. Sim. Quanto mais o sistema fala, mais ele tem voto. Quanto mais o sistema tenta se defender, mais ele tem voto. Só que quando ele entra para governar, ele não tem a governabilidade. Então, o que acontece? A sociedade, que somos nós, que somos os caras que vão votar, que a gente acredita em alguém, né? A gente, quando você vai votar, você deposita o teu voto de confiança em alguém. Quando a gente vai votar nessa pessoa, a gente já votou no partido. Já votou no Aécio, no 45, já votou no 13. Já puxou uma turma. Todos abandonaram a gente. Quando apareceu um antissistema, falou, opa, esse aqui. E aí, o que acontece? Todos esses que estão entrando como antissistema também estão sem governabilidade. Então, como é que a sociedade vai se organizar para a gente mudar isso, né? Quem vão ser essas pessoas que vão, sei lá, representar a gente. E vão poder trabalhar. E parece que não está funcionando também o antissistema, né? Olha, Emílio, eu já pensei tanto sobre isso, porque o problema começa que quem a gente elege não é quem nos representa. Não foi em quem a gente votou. Então, é muito essa sensação de não ser representado pelas pessoas que estão lá. Ela é real, porque você, de fato, não votou nessas pessoas. Não é um voto de maioria. Tem todo um trabalho de consciência eleitoral e, às vezes, a pessoa que teve mais voto não assume a cadeira por questões de lei. Então, eu acho que a primeira coisa que deveria acontecer seria a gente se organizar para mudar a forma como isso acontece, para que, de fato, as pessoas que têm mais votos sejam aquelas que sejam eleitas. O que nós temos hoje é, por exemplo, para quem não entende como isso funciona, vou dar um exemplo bem simples. Aqui em Minas, por exemplo, são 190 mil votos para você fazer uma cadeira. Você tem 190 mil votos, você consegue ser eleito. Só que você teve 500 mil votos. Então, o que acontece? Você tira os seus 190 mil votos e o restante dos votos que você teve vai para o próximo. Puxa. E soma com aquele e puxa. Aí, sobrou, vai para o terceiro. Soma com aquele e puxa. Sobrou, vai para aquele e puxa. Então, o seu voto em uma pessoa acaba, às vezes, puxando cinco, seis, sete pessoas que você não votou. Então, esse sentimento de não ser representado é porque realmente não te representa. É assim que acontece. Você não votou nessa pessoa e ela está lá. Que é o famoso... Os políticos do Centrão geralmente atuam dessa forma. Tem os puxadores de voto e depois aqueles que o partido escolheu, porque o partido tem já uma afinidade, porque o partido já tem aquele... A gente se conhece, a gente se dá bem, então você vai, porque quando você estiver lá, você vai me atender. E não ao povo. E aí os partidos se coligam dentro de seus próprios interesses, porque partido é quase uma empresa, é uma loja. Eles recebem dinheiro, eles distribuem dinheiro, o nosso dinheiro. Então, você ter um partido hoje em dia é muito interessante, porque, galera, é muito dinheiro que é distribuído ali dentro. Então, eu não sei. Acho que a primeira coisa que deveria mudar para que a gente se sentisse representado é, de fato, a gente votar e eleger as pessoas que a gente votou para nos representar. Hoje em dia, isso não acontece. Seria reforma política, mas parece que ninguém tem interesse em fazer essa reforma, né? Seria a partir da reforma política. Quem está lá não vai deixar mudar esse jogo. Quem está lá quer deixar dessa forma, a gente vai continuar. Então, a gente fala para o vento aqui? Você fala para o vento e deixa o seu pensamento, o seu desejo ir embora. O que está acontecendo é isso. Uma outra coisa que é interessante a gente pensar, que pode ajudar muito também, é o fim do foro privilegiado. E eu estou mencionando isso porque a Suprema Corte disse recentemente que quer voltar nesse tema. Então, eu acho muito importante. Nós temos vários políticos denunciando que determinados deputados e senadores, às vezes, votam por questões supranacionais. E aqui eu vou ter que cometer muita autocensura para não falar exatamente o que eu deveria falar. Mas eles votam com o interesse de outras pessoas, com medo do que essas outras pessoas possam fazer com eles. Então, do momento que você tem o fim do foro privilegiado, é uma carta de ocorria. E se a Suprema Corte está disposta a rediscutir isso, que na minha opinião já é um assunto que deveria ter sido liquidado em 2019, que foi travado pela demora que foi a aprovação da reforma da Previdência, que levou um ano, galera. Nós levamos um ano para votar a reforma da Previdência. E aí, quando você faz um paralelo com as reformas monstruosas que estão passando, ou até a PEC da transição, que criou um rombo de quase 200 bilhões de reais, foi votada em um mês e meio, dois meses, e a da Previdência foi um ano, paralisou o Congresso por um ano em torno desse tema. E ficou esquecida. Eu acho que agora, já que a Suprema Corte quer retomar esse assunto, os parlamentares deveriam se agarrar a isso como uma carta de ocorria, para que eles tenham a sua independência, para aqueles que querem e entendem que eles representam o povo, possam exercer, de fato, esse direito constitucional do povo. É, mas está difícil, porque está meio uma anarquia o Brasil, né? O Brasil está meio zoado, porque o cara... Porra, você vê o ministro mudar voto. Exato. Você entendeu? Está bem bagunçado. Então, mas está bagunçado para a gente, para eles lá está tudo certo. Muito organizado para eles. Para eles lá, eu acho que está bem organizadinho. O seu está aqui, o seu está aqui. Eu acho que é isso. Agora, falou de ministro mudar voto, Bárbara, queria saber sua opinião a respeito aí do que o Lula disse, e o Dino também veio afirmar, falou que é um debate válido sobre o voto secreto do STF. Por que isso muda? Porque não adianta nada, né? Porque, assim, a gente sabe que quando a gente vota em alguém, algum deputado, e a gente sabe que, de repente, ele pode pender para um lado em alguma votação, a gente vai lá e pressiona. O que tem de diferente, se for secreto ou não, nisso daí, na sua opinião? É, vamos começar aqui falando do grande problema. É inconstitucional. E aí, se é inconstitucional, é antidemocrático. Então, o presidente da república está defendendo publicamente um ato anticonstitucional, portanto, antidemocrático. Para mim, isso é um absurdo. A gente não pode pensar nessa questão de sigilo. Era o cara que estava gritando na campanha, eu vou acabar com sigilos. Chegou colocando sigilo em absolutamente tudo, e agora ele quer que os votos dos ministros da Suprema Corte sejam sigilosos para que eles... Tem um grave problema nisso. Nós temos hoje uma Suprema Corte que está legislando. Então, se a Suprema Corte está legislando, e aparentemente está tudo ok, quem somos nós na fila do pão para achar ruim quando os setores que deveriam estar de olho nisso que está ocorrendo estão falando que está tudo bem? A gente não é doido aqui de falar que está ruim, né? A gente tem que fazer o quê? Numa democracia, abaixar a cabeça e vida que segue. Então, mas você acha que os caras estão legislando por incompetência de quem tem que legislar? É incompetência. É incompetência. Mais ou menos. É vácuo. É vácuo. Poder, você sabe que poder é assim. Poder não tem essa. Ah, vou esperar com que... Então, mas quem tem que colocar as coisas em pauta, não coloca. Então, o que a gente fica pensando, porque é interesse de abrir esse vácuo para eles fazerem isso? A gente não sabe. Mas poder. Então, eu sei. Poder é poder. Então, mas quem está afim de... É que nem aqui no Guarujá. O Guarujá. O PCC foi lá e tomou conta daquilo lá. Falou, olha, isso aqui é nosso agora. Ninguém estava atrapalhando. Ninguém foi lá, ninguém atrapalhou, os caras tomaram conta. Chegou e fez. É a mesma coisa. Acontece, ninguém avisa. Achei que faz. Você sabe quem tem poder? É quem você não pode falar mal e quem você tem medo de falar. É o que te controla. Esse é o cara que está com poder. Ponto final. Esse é o cara. E todo mundo sabe quem é o cara que está com poder por competência desse cara mesmo. É por competência dele. E por incompetência... Incompetência do... Por incompetência do... Dos outros. Dos outros. Mas será que é incompetência mesmo? Do quê? Interrogação. Existe um vácuo nisso aí. Eu fiz essa pergunta para o doutor Ives Gandra, quando a gente teve a oportunidade de encontrar, ele me deu uma resposta muito absoluta sobre isso, que me convenceu. Não sei se vai convencer vocês, mas tem uma explicação. Ele me disse o seguinte. Eu perguntei para ele sobre a questão do aborto, que o STF estava querendo retomar essa questão de legalizar ou não legalizar. Ele me respondeu calmamente que isso é uma atribuição do Congresso, que é sim uma lei. Lei só pode ser feita pelo Congresso. E quando o Congresso não vota, não coloca em pauta uma votação, é porque ele já está legislando. Ele entendeu que aquele momento da sociedade, a sociedade não quer isso, que tem inúmeras pesquisas que já saíram, vocês podem comprovar no Google, que a sociedade brasileira majoritariamente não é a favor do aborto. Então, se eles entendem isso, que a sociedade brasileira não quer, eles nem colocam em pauta. Então, isso, segundo o doutor Ives Gandra, isso já é uma forma de legislar. Assim como quando acontecem votações de projetos de lei dentro do Congresso. Aí fica se segurando aquela pauta. Vou dar um exemplo aqui, o PL 2630, o PL das fake news. O Lira retardou muito colocar aquilo em pauta e chegou um momento que ele falou, não, eu vou colocar. Ele retardou, ele segurou o máximo que ele pôde e o do jeito que ele quis, porque ele dizia que não tinha voto para ser aprovado, ele pautou, quando ele achou que teria votos para ser aprovado, quando ele viu que seria rejeitado, ele tirou de pauta. Isso é legislar. E aí, no meio disso, o STF pode retomar esse julgamento e falar, não, então agora, já que vocês não estão decidindo, a gente vai votar essa questão do PL 2630. Não pode, gente. Mas está na atribuição deles. Porque está na atribuição, porque se o partido pede, se o partido vai lá e vai para o Supremo, o Supremo tem que tomar, eu não sei, está bem bagunçado. Alguém precisa botar ordem no negócio e não concorda com ele. Eu não sei, minha querida Bárbara. E eu sei o que eu vou fazer dia 7 de setembro. O quê, hein? Eu vou sintonizar a Classic Pan. 76.7. 76.7, que é a Jovem Pan de antigamente. Opa, Vlamir vai tocar a emissora. Ainda hoje nós vamos falar. Bárbara, muito obrigado. Papo muito bom sempre com você. Muito bom quando você vem aqui para a gente trocar ideias. Você entra no Instagram da Bárbara, teatualizei.oficial. E tem um aplicativo também, teatualizei.app. É app que fala? Isso, é app. É app. É app. É app. É app. Não é app? Pode ser os dois. Não, pode ser, não. É app. Vamos lá no Brasil. Ou é direito ou é esquerda. Ou seria app. Obrigado, viu, Bárbara? Um beijo para você. Tudo é bom. Obrigada a eu, menino. Sempre ótimo estar com vocês. E, Emílio, antes de você sintonizar a Classic para ouvir músicas maravilhosas, sintoniza depois que assistir meu vídeo no dia 7. Fechou? Vou. Vai estar nas redes aí, né? Vai estar nas redes. Vai estar lá no canal, gente. Muito obrigada. É sempre bom estar aqui com vocês. Boa semana para todo mundo. Um beijão para você.